E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech e hoje vou trazer mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar aqui em mais uma edição do Dica Tech, como você escanear ou digitalizar algum arquivo, um livro que você pegou na biblioteca e precisa ver uma parte, só que ele é de consulta, você não pode levar. Isso pode ajudar muita gente, como escanear um arquivo no seu Android. O aplicativo, eu vou deixar o nome na descrição e o link. Esse aqui, o Kenscanner, muito útil, utilizo bastante. Ao abrir o aplicativo, ele é de fácil utilização, você não tem nenhum problema com isso, tá bom? Você vai ter aqui a partezinha, o aplicativo vai abrir assim, você vai ter essa parte aqui embaixo e aí você vai simplesmente escanear o arquivo, tá? Eu vou escanear aqui para vocês verem o arquivo. Ele vai processar, tá bom? Quando você der o OK, ele vai aparar a imagem e vai melhorar a leitura. A foto foi tirada de um jeito meio desajeitado, mas fica bacaninha, tá? Você pode fazer alguns aprimoramentos, alguns cortes, beleza? Visualizar em PDF e até compartilhar esse arquivo em outras redes sociais ou para amigos do grupo da sala, por exemplo. Essa é uma dica muito útil, pode te ajudar tanto academicamente quanto na sua própria vida de diversão lendo seus livros, beleza? Se você gostou, deixa o like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal. Vídeos no canal Davis Tech News saem toda segunda e quinta às 19h. Eu sou Davis Tech News, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Fui! E aí E aí